Lá no Le 4, Lá no Le 4, Lá no Le 4, Lá no Le 4. SG3 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 SG4 SG2 SG3 SG4 SG4 SG1 SG3 Obrigado! E aí? Por culê? Para ir, para ir, para ir. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos, 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 vamos. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vai! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Rápi! 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 Obrigado. O que é isso? Abreu, abreu! 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 É bem! É bem! Vai, Petre! Vai, Petre! Abreu! É bem! Abreu! É bem! Abreu! 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. falta. Cabeça! Onde tem a rendição de a altura! Puxa a montagem! A montagem! Puxa a montagem! Falei! Puxa! Puxa a montagem! Puxa a montagem! Mário. Tenemos que ir! levante a integrante SALHO BÂ! vei se o te pede iauu a 분� çok triste é funcione ea tre gaming ea tre qui veat ele O que é isso, pessoal? Basta aí! Cê vai ficar a parte. Dessa, cê vai ficar... Fábio, Fábio. Fábio! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é? Boa, Dracos! Obrigado.